Olá! E em clima de Natal, você vai girar comigo num penúltimo programa de 2017. Enquanto Papai Noel não chega, você vai conferir. Turismo sem praia. Empresários dizem como querem atrair e receber visitantes em Marília. Coral na Rua. Tem criança fazendo bonito no clima de Natal. Almoço para idosos no Lar São Vicente. Um jeito diferente e animado de treinar. E as notas sociais da semana. E você, gira comigo? Se não tivéssemos essa coisa, garantei, eu posso ver a sua mente. E hoje eu estou vivo em um dólar. Garantei, eu posso ver a sua mente. E hoje eu estou vivo em um dólar. Garantei, eu posso ver a sua mente. Você talvez não saiba, mas todos os dias Marília recebe só nos hotéis quase mil turistas por dia. E para ampliar esse movimento e atender melhor, é que a cidade criou o seu plano de turismo, com apoio de empresários. O plano é um passo para trazer investimentos, repasses e mais visitantes. Confere aí como foi a apresentação. É muita discussão. A gente torce por Marília. A gente quer que as coisas aconteçam. A gente sonha com esse museu, com os vales poluídos. Logicamente, os hotéis lotados, os restaurantes lotados e as outras cerca de 60, 70 atividades econômicas que o turista acaba contemplando quando está aqui. Eu espero que realmente aconteça. Tudo o que está planejado pela AERCE, portanto, ali, tem vários projetos que vão agregar, embora o potencial de Marília, primeiramente, seja de negócio, de eventos, de estudo, de ser listigoso. Mas tem muita coisa que a gente pode melhorar para explorar. São áreas que a gente precisa... Percebem do... Mas você falou uma coisa importante que eu não vejo que eu gostaria de memorizar. Como é que é o turismo ou se não for... Não, a cidade nunca vai ser boa para o turista se ela for boa para o cidadão. E lembrando, né, o cidadão brilhense, que turista não é o cidadão que está de bermuda, máquina fotográfica pendurada no pescoço, na praia ou na montanha ou num destino turístico, num resort de luxo. Turista é todo cidadão que dorme fora de casa. Em Marília tem um turismo muito forte, um turismo, diga-se de passagem, invejado pelos principais destinos do país, porque ele ocorre durante todo o ano, que é o turismo de eventos, negócios, científicos e acadêmicos. Gira com a gente, com a Lê Custódia, no Natal de 2017. Nós estamos aqui para desejar um bom Natal para todo mundo e para lembrar a todos também que o Natal não é um momento somente para a confraternização, para a troca de presentes, mas também para a reflexão. E o nosso Brasil está precisando de reflexão. Bom Natal para todos! Que 2018 venha cheio de esperança! Eu sou o coordenador do Grupo Amigos do Bar. E quando o Natal se aproxima, o espírito solidário costuma ser envergonhado. A data sensibiliza as pessoas, criando um cenário que deveria existir o ano inteiro. E que as comemorações natalinas sejam marcadas por orações de amor, compaixão e solidariedade. Agradecemos pela confiança em companhia e que no próximo ano esperamos estar juntos novamente. Desejo a todos um Natal abençoado! Olá! Quero desejar de todo o coração a todos os nossos queridos marilhenses um feliz e santo Natal. Este ano vou passar o Natal em Araraquara. Com toda a minha família, vamos passar na fazenda. Decorei toda a casa, com todas as decorações lindas de Natal, para esperar Jesus. No Natal, as pessoas ficam mais sensíveis, mais alegres, mais solidárias. As casas ficam mais bonitas e mais iluminadas. Que bom seria se todos os dias fossem como Natal. Um beijo no coração de cada um dos nossos queridos marilhenses, juntamente com toda a família. E você, se preocupa muito com a roupa que vai usar na academia? E se a dica do treino for seja o mais brega possível, você encara? Uma turma encarou com muito humor e dedicação. Duas aulas de ginástica com tema brega levaram dezenas de pessoas para treinar em um sábado de muito sol e envolvimento no Yara Club. E se fazer zumba e jump já parece animado, com estilo especial e as brincadeiras em torno dele, ficou ainda melhor. HB Imóveis deseja aos clientes, amigos, colaboradores, um feliz, santo e abençoado Natal. Que o menino Jesus derrame toda a sua felicidade em todos os lares de nossa cidade. Que em 2018 seja um ano maravilhoso a todas as famílias de nossa cidade. Que todos possam conseguir realizar o sonho da casa própria. Feliz 2018 a todos os marilhenses e a todas as pessoas do nosso Brasil. Obrigado. Que nessa noite de Natal, que os seus sonhos se realizem. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Feliz Natal e um feliz ano novo. Boa noite, pessoal da coluna do Giro Marília. Eu queria agradecer, esse ano só agradecer, só agradecer pela minha faculdade, agradecer pelos amigos. Um grande beijo para o Alex Tódio, um grande beijo para o Rogério, que estão sempre com a gente o ano inteiro. Muita paz, muita saúde. Natal aqui em casa vai ser modo offline. Nós vamos desde a Jureia até Jarinu. Então vai ser incrível, vai ser só família, vai ser tudo de bom. Um grande beijo para vocês, um ótimo começo de ano. Ano que vem mais encontros, mais amor, mais tudo de bom para todo mundo. Inclusive, quem está no hospital, Pérola, um beijo grande. A gente está em oração por você. Quem está precisando de muita oração, muita amoração é ela. Então, num momento como esse, que a gente está mais conectado com o pessoal lá de cima, vamos pedir por todos que estão precisando, tá bom? Esse é meu pedido. Ano que vem, novos planos, novos projetos. Ano do último ano da faculdade. Pimenta Marília vem com tudo, ok? Um grande beijo, beijo enorme para todo mundo que está assistindo. Giro Marília, coluna com o Ale Custódio. Um beijo. A ACC deseja a todos os voluntários, colaboradores e parceiros um Natal de muita paz, saúde e alegrias. E um 2018 de muita esperança, solidariedade e amor ao próximo. Tem clima de Natal nas ruas. E o coral de crianças do Projeto Semear foi mostrar o que aprendeu e desenvolveu durante todo o ano. E quem viu, aplaudiu. E o coral de crianças do Projeto Semear foi mostrar o que aprendeu e desenvolveu durante todo o ano. E o coral de crianças do Projeto Semear foi mostrar o que aprendeu e desenvolveu durante todo o ano. E o coral de crianças do Projeto Semear foi mostrar o que aprendeu e desenvolveu durante todo o ano. Nós da Ótica Férias desejamos a todos os nossos clientes e amigos que seja um Natal maravilhoso e que o ano de 2018 seja um ano cheio de bênçãos para todos vocês. Um grande abraço a todos os nossos amigos aí do Projeto Semear. Um carinho que vocês têm dedicado a nós, um apoio. E, gente, estamos agora no final do ano, uma época de muita paz e amor para todos. Obrigada. Eu sou Denise Guarese, arquiteta. Desejo que em 2018 as energias se renovem, as esperanças cresçam, que as verdadeiras amizades continuem. Mas desejo principalmente para esse Natal que ao desejarmos paz para as pessoas, que primeiro de tudo ela esteja dentro de nós. Feliz Natal a todos e boas festas. Boa noite. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos. Que seja um ano abençoado. E que todos possam ter a felicidade de ter saúde e prosperidade. Família Mamãeia deseja a vocês um bom Natal e um bom 2018. Sucesso para você, Alê e Rogério. Um grande abraço. Beijo. Tchau, tchau. Quero desejar um Feliz Natal a todos vocês, aos seguidores do Giro Marília. Que vocês tenham um Natal muito iluminado, com muita paz, harmonia e união nos seus lares. Que Deus possa abençoar esse ano de 2018 com muita alegria e prosperidade. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E o amor aconteceu. E dessa vez, foi no palco. Com 13 atores amadores do projeto Dao Entre Amigos. Com um bom público, eles mostraram um espetáculo cheio de amor, humor, improvisos e muita superação. O projeto existe há dois anos. E a tendência é que fique ainda maior em 2018. Pode também se expandir para novos projetos e atender ainda mais entidades. À frente do trabalho, o ator e diretor Calu Monteiro agradeceu aos pais, ao público e especialmente aos jovens atores. O projeto Teatro Amor tem o objetivo de ensinar teatro para a Down, na expectativa de capacitá-los como atores, mas também com a vontade de socializar o grupo, de promover encontro entre os Downs e mostrar para a sociedade que a diferença existe, mas que todo mundo é igual ao mesmo tempo. Eu sou a Cássia Silva, eu sou aposentada, sou fotógrafa, estudante de teatro, do projeto Teatro da Cidade de Marília, sou estudante de dramaturgia, sou tapeceira e tudo o mais que o sonho me levar. E desejo para todos vocês um ótimo Natal, um Natal de amor, de solidariedade, de fraternidade. E em 2018 eu quero um ano para todo mundo com muita arte, com muita cultura, um ano de mentes despertas, de mentes libertas, de racismo, de machismo, de homofobia, de intolerância religiosa e de tudo que é ruim para todo mundo, um ano de construção de um mundo muito melhor para todos, um ano de mentes aché, aché para você, aché para todo mundo, aché. Bom, Feliz Natal musical para todo mundo, aqui é o Creu Fidelis da banda General Style, eu quero desejar para vocês 2018, super maravilhoso, com muita festa, muita música, se depender de mim, eu seria a trilha sonora da sua festa, do seu evento, né, e estamos aí, sempre com música, alegria e sempre. Estou aqui em nome do Centro de Planos Dentários, da equipe do Centro de Planos Dentários, meu nome é Fábio Veronese, para desejar a toda a família marilhense, um ótimo Natal, muita paz, prosperidade, muita saúde, muita harmonia, e um feliz 2018, a toda a família marilhense. Um bom dia a todos. Aí meu povo de Marília, aqui quem fala é o Fevo, ex-dono da Boate Eve. Quero desejar a toda a sociedade marilhense um Feliz Natal e um ano maravilhoso. E para você, Lelê, com o meu amigo Rogério, tudo de bom para vocês. Valeu, um abraço, tchau. Seja a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Deus abençoe a todos. Um beijo carinhoso. Ele é 10. O estudante marilhense, Victor Dantas, acaba de apresentar seu trabalho de conclusão do curso de Jornalismo em Bauru. E levou nota 10 dos três avaliadores. Todos professores conceituados, com direito a uma participação em videoconferência do professor doutor Jorge Duarte Mena, diretor de Brasília. Da Unesco aqui de Bauru e parabenizo pelo resultado. Professor, muito obrigado. Eu tenho que agradecer a presença de todos vocês, a contribuição de todos vocês foi muito importante, muito relevante. E só tenho que agradecer mesmo e continuar nesse percurso acadêmico que muito me agrada. Muito obrigado mesmo. Legal. Valeu, parabéns. O Hospital Amplavis deseja a todos um Natal de muita luz, muito dinheiro, muita paz, muito amor, muita felicidade, sucesso, muita saúde, união, compaixão, prosperidade, inovação. Amizade. A todos um feliz Natal. Aplausos. Amigos e clientes do Giro Marília, a todos os telespectadores, um Natal cheio de paz e luz. Que todos possam colocar nos seus corações o devido momento do Natal, que é amar sem esperar ser amado, servir sem esperar ser servido, amar mais o próximo, sem qualquer sentimento pessoal. Só assim, com essa mudança de comportamento, colocando o verdadeiro dia 25 dentro do seu coração, o nascimento de Jesus, nós podemos mudar um pouquinho as relações humanas. Esses são os votos a todos os nossos amigos, parceiros, colaboradores, e as pessoas que convidem com a gente no nosso dia a dia. Um feliz Natal, e que a luz esteja dentro do lar de todo mundo. O meu Natal será maravilhoso, tenho certeza. Os passarei em família, que juntos teremos a oportunidade de agradecer a Jesus, que na verdade é o aniversariante do dia, agradecer por tudo de bom que recebemos durante este ano. desejo que todos tenham um feliz Natal junto aos seus, porque somente com o amor conseguiremos vencer todos os obstáculos. E para você, minha linda, que tenha um Natal maravilhoso, que seja este Natal o melhor de todos que você já passou até hoje. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Boa de escola, melhor ainda de convivência. Maria Victoria Custódio Beiro. Acaba de completar 10 anos com direito a um projeto muito especial, um canal de vídeos no YouTube com sua rotina para amigos acompanharem. Vicky Lopes brilha nas redes sociais e esbanja a luz por onde passa. Vou colocar essa blusa, essa saia longa. Bom, gente, se vocês querem acompanhar o vídeo, vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal e já deixe seu like, gente. Vamos lá. Eu vou agora só passar maquiagem rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nosso Natal será de amor e paz. Muito amor e paz. Feliz Natal a todos vocês. Feliz Natal. Oi. Fala, galera. Fala. Estamos aqui para desejar a todos um ótimo Natal. Feliz Natal. Um ótimo ano novo. Tudo de bom para a galera do Giro Marília. E sempre que a galera que acompanha. E é isso aí, galera. Valeu. E agora vamos conferir mais notinhas sociais. Envolvidos com projetos de design e decoração com grandes marcas em São Paulo e no exterior, Roberto Cimino e Nelson Amorim levaram muito talento e inovações para a mostra em Miami. E o advogado e pecuarista Maurício Maldonado, presidente da Isamar em Marília, acaba de receber um prêmio da revista 8 Segundos por seu envolvimento na promoção e desenvolvimento dos rodeios no Estado. E os designers, Matheus Berbel e Vanessa Koga, esperam o primeiro filhote, a Kira. E não poderia ser diferente. O quarto do menino já está montado, com estilo de sobra, para ele chegar no clima da casa. O maquiador de famosas, dentro e fora do país, o mariliense Valmires Parapani, acaba de curtir temporada nos Estados Unidos, com direito a muita badalação e trabalho. E segue devendo a visita de final de ano que sempre faz aos amigos e familiares de Marília. E é isso. O nosso programa chegou ao fim. Eu desejo a todos um Feliz Natal, de luz, carinho, saúde e muita reflexão. Porque o melhor presente nós temos de graça. Ser feliz. Gira comigo. Gira comigo. Se você não gostou do que eu falo, Obrigado.